Fala povo do Yutoba, só no gameplay na área, mais uma vez Alex aqui com vocês, pra fazer o que? Pra mostrar a conquista da minha platina de número 82, sim, do jogo Erika, um jogo que veio de graça na PSN Plus do mês de, não me lembro, mas que eu já tinha comprado antes, há um bom tempo, antes de sair na Plus, eu já tinha comprado e eu acabei platinando ele depois que ele saiu na Plus, então quem vê o vídeo depois que eu platinei acaba achando que eu peguei ele na Plus, mas na verdade eu já tinha pego antes. Bom, falando um pouco desse jogo, eu gosto de jogos QTE, que é o Quick Time Event, né, que são filmes interativos, jogos, apesar de serem um pouco chatos, no sentido de que não tem muita coisa pra fazer, é literalmente um filme que você faz algumas interações, né, por isso que chama QTE, mas é interessante e tal, ver a história dos personagens e tudo mais, então assim, é um jogo interessante, mas não é um jogo, não é um dos melhores jogos de QTE, de filme interativo que eu já joguei, eu já joguei melhores do que esse, tá? Pra quem deu uma chance pra ele na Plus, principalmente por conta da platina, por exemplo, né, Plus, entre aspas, é de graça, que na verdade é um leasing, né, não tem nada de graça, porque depois que você cancela a assinatura da PSN Plus você não pode jogar, então, na verdade, a PSN Plus é um leasing, tá, os jogos não são de graça, isso é uma enganação da Sony. Mas tudo bem, tirando esse ponto de lado, falando do jogo, é um jogo relativamente interessante, eu, quando eu comprei ele, bem antes da Plus, como eu falei, eu tinha pago bem baratinho, eu tinha pago, acho que uns 10, 11 reais, por isso que eu acabei comprando, é um jogo que eu já tava de olho há um bom tempo, né, principalmente por conta da platina. Em relação à platina, é uma platina um pouquinho demorada, porque você precisa fazer obrigatoriamente, não tem como jogar por capítulo, o jogo não é dividido por capítulos, ou seja, você tem que jogar o jogo inteiro, no mínimo 6 vezes, tá? Essa é a parte ruim, pra poder platinar tem que jogar o jogo inteiro, no mínimo 6 vezes, obviamente. Por que você tem que jogar 6 vezes? Porque nessas 6 vezes você vai escolhendo destinos diferentes, né, pra personagem, até conquistar todos os troféus. E esse jogo tem uma particularidade muito estranha, ao meu ver, que não é um demérito do jogo, mas é estranho, é que todas as platinas você só conquista quando termina toda a história, nenhuma platina, platina não, desculpa, nenhum troféu pipoca durante o jogo, nada, absolutamente nenhum. Quando você acaba o jogo, começa a passar os créditos, aí vem uma metralhadora de troféus, né? E é o que vocês vão ver aqui, esse vídeo tem aproximadamente 9 minutos, eu fiz o finalzinho, né, que era a última história que eu tava fazendo, vocês vão ver no final pulando o último troféu que faltava, e a conquista da minha platina de número 82. Então, em resumo, se vocês gostam de jogo de estilo QTE, Quick Time Event e filme interativo, pelo preço que eu paguei, que foi muito barato, ou pra quem pegou na Plus, com certeza vale a pena, beleza? Se fosse um jogo caro, com preço cheio, por exemplo, com certeza eu não indicaria. Então, como é baratinho, vale a pena. Então tá aí, platina de número 82, espero que vocês gostem, curte o vídeo se gostou, principalmente se inscreve no canal, e fala nos comentários aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês jogaram, se vocês jogaram só pela história, não pela platina, se não são Platinum Hunters como eu, eu sou Trophy Hunter, eu gosto de pegar platina, se você jogou só pela historinha e tal, não precisou ver os seis finais, obviamente, se viu um final só, mas comenta aí o que vocês acharam desse jogo, beleza? Então a gente se vê numa próxima platina, numa próxima saga, num próximo vídeo, valeu e tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! E aí